Fala Carlão, tá aqui em São Paulo na primeira reunião das Bram, da nova diretoria, presidida aqui pelo meu amigo Adhemar Leal. Tá bom, querido? Beleza? Tudo jóia, Carlão. E aí, que tal a primeira reunião? Ah, maravilha, né, Carlão? Nós contando com a presença, realmente mantendo aquilo que a gente pregou, que é a união. Temos mais de 60 pessoas. Então, no nível que o Nelson deixou pra gente, isso é um desafio, porque realmente ele deixou com a casa cheia. E assuntos, que é uma discussão de altíssimo nível, que você pode participar, eu acredito que enriquece, gera valor pro nosso associado. Quem veio, tá ganhando, eu tenho certeza disso. Ah, com certeza. Se você não veio na reunião das Bram, prepara aí, já tem até uma agenda do ano inteiro, né? Tenho, agenda completa. Nós faremos duas reuniões fora de São Paulo, uma em Campo Grande, em maio, e outra em Goiânia, em setembro. As demais são aqui em São Paulo, e os associados têm já à disposição a agenda, pode comprar passagem mais barata, pode... E o interessante é que a gente tá conseguindo fazer o que tava programado, né? O Felipe fez uma apresentação que foi muito elogiada sobre o nosso painel, uma pessoa que entende muito de estatística e transformou nossos dados em informações valiosas pro nosso negócio. Parabéns, viu? Eu conversei com o Felipe aí, foi realmente uma apresentação ótima. Teve o Tejom, teve agora o André Soria, teve o Rubikim Carvalho falando sobre o Hospital do Câncer. Belo trabalho esse, hein? Fantástico! Suplemento mineral contra o câncer. Nós vamos ajudar ele lá. Parabéns pelo belíssimo trabalho que eles vêm fazendo. Parabéns pelo Rubikim, pela dedicação. Ô, querido, parabéns pra você, viu? Valeu, Carlão! Isso aqui vai longe ainda, viu? Parabéns, viu, querido? Obrigado, obrigado pelo seu apoio, Carlão. Teve o Carlão aqui com a gente o tempo inteiro, fazendo a cobertura da nossa reunião. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Adhemar Leal, presidente da ASBRAN, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. É isso aí. Obrigado, querido. Valeu. Obrigado, Carlão. Um abraço a todos. É isso aí. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui.